Muitos de nós já ouvimos falar de trava de score, score com trava, score bloqueado. O que eu vou falar para vocês aqui é tudo baseado a fatos verídicos. Primeiro, eu trabalhei com o CredBehaveScore. Eu trabalhei com o Score. Eu vi a construção de ponta a ponta do Score. Eu sou o único influenciador digital que participou com as quatro instituições financeiras Boa Vista, SPC Brasil, CODE e Serasa. E dentro dessas instituições financeiras eu vi de tudo. A maior segurança que existe tecnológica dentro de um sistema e vi também coisas que a gente pode dizer que pode cometer falhas. Porque todo sistema pode ter falhas. E você percebe que quando você enxerga um problema, esse problema acaba sendo consumido de uma forma natural e é resolvido. E existe um problema que ele existe e eu irei fazer o quê? Tirar um aproveito deste problema. Então, eu poderia, com meu conhecimento e com minhas habilidades, falar para vocês que eu tenho uma fórmula mágica para ajudá-los a desbloquear o score de vocês e assim o seu score explodir. Não é verdade? Pois bem, nós temos lá o score de crédito, nós temos o sistema que trabalha a migração da pontuação, nós temos um robô inteligente que busca as informações pertinentes de cada cliente, tem a outra parte que busca e alimenta as informações que as instituições financeiras passam para mim. Então, conforme eu vou recebendo as informações e quanto mais informações eu recebo, mais forte eu consigo trabalhar o score desse cliente. Então, você imagina um cliente que ficou devendo durante sete anos no mercado. O score dele, teoricamente, é ruim. Então, ele pode, para ele, aparecer verde. Para ele pode aparecer verde. Para ele pode aparecer amarelo. Amarelo. Mas, para a instituição financeira, não é isso que eles vão enxergar sobre você. O que eles vão ver do seu score, eu vou dar um exemplo para que você entenda, com assim, eu vou trazer um score para você ver, do Serasa, do America Express. Só para você ver como que é o score americano, e o score nosso, baseado no que eu vou mostrar para você aqui, você vai conseguir pegar a visão. Tá? Você vai conseguir pegar a visão. Deixa eu abrir para você meu score aqui, ó. Vamos lá. Ó. Vocês vão ver meu score aqui. Esse score é baseado ao que o Serasa Experian encaminhou para o America Express Fico Score. Tá? E aí, dentro do Fico Score, ele mostra como que o meu score evoluiu lá no America Express, nos Estados Unidos. Então, eu cheguei a estar com um pico de 850 pontos. Eu caí em dezembro um pouquinho, em janeiro eu caí um pouquinho, em fevereiro eu estou aí no nível de 660. Tá? Só para que você... Eu cheguei a estar com 8... Na verdade, meu score chegou a 740. Meu score. Tá? Para mais. Eu cheguei em Vergold. Né? Bem. Isso daqui que vocês estão vendo, do meu score americano, olhando isso daqui assim, o meu score não é legal. Hoje não está legal. Tá? Para pedir um cartão, isso é aprovado a um cartão. Hoje não está legal. Então, se eu aplicasse hoje, um cartão, qualquer um dos Estados Unidos, nesse score meu aqui, a minha chance de ser reprovado é grande. Então, se eu pedir esse cartão aqui agora, ao vivo, eu tenho quase que 99% que eu seria reprovado. Por esse score. Isso com fatos verídicos. Tá? Alimentação da base de dados minha. Tá? E aí, quando você fala de... 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 De bloqueio de score, eu poderia falar para você o seguinte. Que meu score está bloqueado, congelado, há dois meses, 660. Isso é uma gíria que eu uso para me comunicar com você. Então, olha, o meu score está com uma trava há dois meses que não muda. Tá? Porém... Não existe trava de score. Quando você fala que meu score está travado, que meu score não decola de jeito nenhum, eu posso simplesmente querer levar uma vantagem sobre você. Eu pego o seu ponto fraco, te ofereço o meu serviço, e você paga para mim para saber o que eu tenho para te passar. Só que o score, o que você precisa pôr na sua cabeça, é que o score, ele é o comportamento daquilo que você é. Vou dar um exemplo para você. Tem um membro do canal que... Alguns querem ser muito inteligentes ao ponto que querem tentar driblar ou lubridiar uma pessoa que tem conhecimento. Então, você pega um exemplo desse cara, ele pediu um cartão no banco X, o banco falou para ele, não, não tem crédito para você aqui, e eu não posso fazer nada por você. Como que não pode? Você é um gerente da minha conta, eu não posso fazer nada. O sistema não gerou crédito para você, e eu não posso fazer nada. O gerente falou isso para ele, para ela, né? E ela veio falar comigo. Eu falei, olha, é o seguinte, para um gerente falar que não tem como fazer nada por você, eu vou ser claro com você. Ele viu alguma coisa de ruim nos seus dados que ele não pode falar. Agora, é simples? Você sabe o que você fez no passado? É só você lembrar o que você fez todo esse período de tempo? Falsificou imposto de renda, falsificou decor, movimentação falsa, passou na maquininha de cartão, tudo isso o banco sabe hoje. O banco sabe quem é que está passando maquininha da própria maquininha. Então, a pessoa tentou querer falar comigo, que o gerente falou isso para mim e tal e tal. Eu falei, olha, desculpa, alguma coisa ele pegou em você e ele não quer te falar. Então, eu estou falando para vocês que essa história que o seu score está congelado, que o seu score não decola, que o seu score não sai do lugar, tudo isso é papo de boi para dormir. Se o seu score ele está lá em 400, 350, 420, é porque alguma coisa você fez. E para você desfazer isso, basta você mostrar para o mercado o que é você. Não tem bola mágica, não tem um cristal que vai falar para você fazer isso que vai mudar. o que vai mudar o seu score é o comportamento do seu CPF. Preste bem atenção. Olha que coisa impressionante e fresquinha para você. O Tiago do Safra pediu esse cartão e foi reprovado. Olha que interessante. Olha que interessante. O Tiago do Safra pediu esse cartão e foi reprovado. Falou comigo pelo nosso link. Foi reprovado. Tiago pegou. Eu falei, Tiago, pede o Platinum. Eu tinha certeza que o Tiago seria aprovado. Pega o Platinum. O score do Tiago, 600. Ou seja, mediano. O Tiago foi lá no site, pediu o link do cartão, jogou para o TudoAzul. Ele foi aprovado. Só que antes dele fazer isso, ele foi reprovado no Infinity. Se o Tiago não falasse comigo, ele não saberia que se ele aplicasse no Platinum, ele ia ser aprovado. Na cabeça do Tiago, o rating dele não estava bom. é o que muitos de vocês e nós pensamos que o nosso score ele está travado, ele está bloqueado. Não existe isso. Nenhum CPF é bloqueado de forma que você não consiga movimentar o score. O que existe é outras coisas, mas é coisa de lei que você não paga o imposto, eles vão lá, bloqueiam, colocam como regular, irregular o CPF. Você não vai ter acesso a nada seu CPF que é inativo. Aí sim, você não tem dados suficientes para alimentar o seu score. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você está devendo, ficou devendo por um período e o seu score travou lá em 500. Cara, eu te garanto, eu te garanto que você vai sair dessa fase aí. E você não tem que comprar nada e fazer nada. É simplesmente você mostrar para o mercado quem é você. E para você poder mostrar para o mercado quem é você, você tem que dar tapa a cara. Então, por exemplo, imagina você ficou sete anos que o nome surge no SPC e hoje você não tem sequer um cartão de crédito no seu nome. e aí o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti